Como jogar Sonic Frontier's Oficial no Android? Então se liga e só, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um aplicativo pra você jogar o Sonic Oficial Frontier no Android, beleza? Eu já mostrei pra vocês aí, eu tinha feito um vídeo mostrando pra vocês aí um fangame, eu vou deixar aqui no comentário fixado vocês depois dão uma olhadinha lá e é o seguinte o aplicativo que eu vou estar mostrando pra vocês aqui que lançou o Sonic Frontier é o Frango Gaming, beleza? Mas você que não sabe, é um aplicativo Cloud Gaming ou seja, você vai jogar o jogo a partir da nuvem então esse daqui é o site dele aqui, tá todo em japonês, certo? Aqui se vocês prestar atenção aqui, tem vários jogos Cyberpunk, tem PUBG e vários outros e é o seguinte, depois de ter colocado o aplicativo do seu celular aí ele vai vir desse jeito aqui, você vai clicar nele aqui, certo? Vai esperar abrir aqui, ó esperou abrir o franguinho aqui, esse daqui é um frango ó, abriu aqui, se você descer aqui, ó se liga só, descendo aqui, ó apareceu essa mensagem aqui, você vai clicar aqui embaixo descendo aqui, ó descendo aqui, ó vocês já viram aqui, ó tem o Sonic aqui, certo? tem o Soniczinho aqui de boas vocês podem clicar aqui em cima, ó nessa estrelinha e favoritar o jogo caso você não achar o Sonic aqui nessa primeira tela o que você vai fazer? você vai clicar aqui, ó nessa segunda aqui, beleza? nesse segundo nome aqui e aqui vai ser o Sonic, beleza? aqui vai ter o Sonic também, ó beleza? você vai vir aqui e aí você vai perguntar o que precisa pra jogar esse jogo você só vai precisar criar uma conta, beleza? aqui no comentário fixado também vai ter o link lhe ensinando como é que você vai criar a conta e depois que você criar a conta se liga só como é que ficou esse jogo aí, velho esse daqui é o Sonic Frontier Oficial no frango game, beleza? como eu falei pra vocês você vai estar jogando o oficial lembrando, pra você jogar você tem que criar uma conta lembrando também sua internet tem que ser uma internet mais ou menos boa, beleza? então, se gostou do vídeo se inscreve no canal larga o like, compartilha comenta se você conseguiu jogar Sonic Frontier fala se você sabe outro aplicativo Cloud Game que já postou o Sonic Frontier é nóis e fui, valeu!